O objetivo da terapia ocupacional é criar condições favoráveis para reabilitação, inserção social e melhoria da qualidade de vida das pessoas com alguma dificuldade no desempenho das suas atividades, até mesmo aquelas atividades mais básicas, mais simples do cotidiano, como comunicar-se, cuidados pessoais, entre outros. Tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional podem ter uma área de atuação bastante ampla. E exatamente sobre isso, sobre esses serviços, que vamos conversar e conhecer um pouco também a área de atuação de cada um desses profissionais. São os nossos convidados para esse bate-papo, Cléber Sade, fisioterapeuta e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região, e também Carol Pazin, ela que é terapeuta ocupacional. Muito bom dia. Bom dia, Patrícia. Eu queria aproveitar a oportunidade desse seu programa, que tem tanta audiência, para parabenizar todos os meus colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pela passagem do dia 13 de outubro, o dia em que se comemora a regulamentação profissional dessas duas profissões tão necessárias para a população. Somos hoje cerca de 13 mil fisioterapeutas na Bahia e cerca de 600 terapeutas ocupacionais que estão hoje em comemoração. Primeiro, a gente quer saber um pouco a diferença, tanto do terapeuta ocupacional quanto do fisioterapeuta. Na terapia ocupacional, Carol, o que se pode esperar desse profissional? Onde ele pode atuar? Como você mesma já diz, a atuação do terapeuta ocupacional é bem ampla. A gente encontra o terapeuta ocupacional em hospitais gerais, clínicas, escolas, trabalhando com inclusão escolar, a nível ambulatorial, instituições que trabalham com reabilitação física voltada para a reabilitação ortopédica e neurológica, pacientes que apresentam déficit cognitivo também, a gente atua nessa área. Em CAPS, pacientes que apresentam problemas relacionados à saúde mental e também relacionados à inserção social, pacientes que são dependentes químicos, menores em fratores, o terapeuta ocupacional também tem uma atuação nessa área. Já o fisioterapeuta, ele complementa a ação do terapeuta ocupacional, é uma área totalmente distinta. A fisioterapia surge como profissão na época do pós-guerra e, naquela época, a fisioterapia tinha uma função muito específica em relação à reabilitação, a reabilitação dos lesionados da guerra e também da revolução industrial. Só que, com o passar do tempo, a fisioterapia evoluiu muito como profissão, como ciência, e hoje nós trabalhamos com prevenção, com tratamento e reabilitação, utilizando metodologia própria de intervenção com técnicas que incluem calor, exercício, eletricidade, uma série de intervenções que são úteis para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, muitas vezes, esse paciente que sofreu, por exemplo, um AVC, um trauma, sofreu um acidente, ele vai necessariamente, após aquele tratamento que é feito no hospital, no caso de cirurgia ou no ambulatório, a terapia ocupacional e a fisioterapia entram como complemento desse tratamento? É assim que funciona? Sim, Patrícia. Na verdade, nessa área física, eu acredito que a terapia ocupacional e a fisioterapia se complementam, né? A terapia ocupacional vai estar mais voltada para a reabilitação funcional, buscando sempre a autonomia e independência desses pacientes nas atividades da vida diária, nas atividades da vida prática e proporcionando uma melhora na qualidade de vida. Então, a gente atua não só na parte da reabilitação motora, como também na área da qualidade de vida desse paciente e dessa independência. Então, a gente pode produzir alguns acessórios que a gente chama de tecnologia assistiva, que são voltadas para favorecer essa independência nas atividades diárias, como alimentação, vestuário, higiene, nas atividades do dia a dia, como ir ao banco, ir ao mercado. Kleber, necessariamente não estamos falando aí de massoterapia, pilates. Essas são, digamos assim, outras áreas também de atuação, fazem parte da fisioterapia ou é a parte? Estamos aí no campo da medicina complementar. Não, não. A fisioterapia, como a gente falou, ela abrange uma quantidade muito grande de áreas de atuação. Fisioterapeutas trabalham com reeducação postural, com terapias manuais, com pilates, com RPG, trabalham em hospitais, em clínicas, em consultórios, na indústria, fazem perícia judicial. Então, é uma gama muito grande de atuações. O grande problema, não sei, e vocês vão contar para a gente a partir da experiência, quando alguém tem a indicação, tratamento, tanto de fisioterapia quanto de TO, da terapia ocupacional, às vezes abandonam esse tratamento. O abandono pode causar um problema ainda mais sério, é necessário que as pessoas comecem e vão até o fim, até que tenham efetivamente a alta do profissional. Como é que isso funciona, tanto na fisioterapia quanto em TO? Sim, Patrícia. Os tratamentos de fisioterapia, assim como os de terapia ocupacional, muitas vezes eles demoram um pouco mais de tempo. E essa assistência continuada é que faz com que o paciente tenha a melhora da sua qualidade de vida, a melhora da sua função e ele consiga, então, melhores resultados. Com certeza, o abandono do tratamento vai prejudicar o paciente. O ideal é que ele faça o acompanhamento completo, porém, alguns pacientes têm uma evolução mais lenta, são lesões mais crônicas e muitas vezes o paciente se sente desestimulado por estar tendo uma evolução mais lenta, né? Então, cabe ao terapeuta que está acompanhando, está sempre ali incentivando, buscando com que esse paciente tenha vontade de estar indo sempre para as terapias, né? Nessa linha do que você está falando, isso também vai ser diferenciado para a pessoa, a faixa etária, por exemplo. A criança é interessante, necessário também, que ela tenha um ambiente mais lúdico, que aquilo seja visto, não como uma brincadeira, obviamente, mas algo que seja prazeroso para ela também. Com certeza, com certeza. E é importante também os cuidadores ou os pais estarem envolvidos com o tratamento também, né? Sim, os consultórios, clínicas, serviços de fisioterapia, assim como também de terapia ocupacional, eles devem oferecer uma assistência qualificada, uma assistência ética, responsável, e que esteja contextualizada com o tipo de paciente que a gente vai intervir. Ainda falando de crianças, já que estamos aí no mês dedicado a elas, né? Crianças, por exemplo, que nasceram prematuras, pré-termo, elas têm aí, né, seriamente, a indicação do acompanhamento de um terapeuta, isso vai ser necessário para que ela possa desenvolver bem aí a sua questão motora? Sim, a fisioterapia e a terapia ocupacional se complementam nessa área, Então, a intervenção precoce, ela é fundamental para que a criança consiga ter o seu desenvolvimento neuropsicomotor adequado e consiga ir passando as etapas que essa fase necessita. E aí a mãe vai poder observar também, ou seja, que tipo de sinais de alerta pode ser observado na criança com relação ao andar, né, a marcha, o engatear, a forma como ela pega, tem alguns sinais que são esperados para o desenvolvimento da criança e outros que não, que já pode chamar a atenção da mamãe ela começar o quanto antes fazer um tratamento. Na verdade, sim, a gente tem as fases do desenvolvimento neuropsicomotor, então muitas vezes quando a criança tem um atraso nesse desenvolvimento, a gente vai seguir as fases e aí vai ensinar a mãe a estar estimulando, né, dentro das terapias, tanto da terapia ocupacional quanto da fisioterapia, a gente usa o lúdico para estar, o fisioterapeuta ele usa o lúdico para trabalhar a marcha, para trabalhar o engatinhar e a terapia ocupacional também. Então a gente vai ensinar essa criança a brincar e através do brincar a gente vai desenvolver a parte motora. Então é muito importante, assim, que os pais estejam conectados, que os pais sigam as orientações, porque o tratamento tem que ter continuidade em casa também, né, não é só durante o momento que a criança está ali com os terapeutas, né. E tem algo, assim, que nesse desejo de fazer com que a criança ande rápido, se desenvolva rápido, também os pais às vezes podem atrapalhar esse desenvolvimento, acelerar um pouco demais, nem tanto nem um pouco, né. Hoje em dia a gente vive num mundo muito rápido, né, então as crianças, elas terminam sendo bombardeadas com estímulos visuais, estímulos de movimento, e muitas vezes se os pais não ficarem bem atentos, eles podem dar vazão a essa velocidade de desenvolvimento das crianças, e isso pode interferir no prazo correto que deveria acontecer. Inclusive usando, assim, de procedimentos, né, de objetos que às vezes atrapalham. Tínhamos aquela antiga cadeirinha de andar. Hoje eu acho que isso, o andador, né, eu acho que isso já está fora do mercado já há algum tempo. Acredito que nem esteja mais comercializando, né. Muitas crianças, inclusive, tiveram traumas, né, com relação a esse objeto. Três, três, dois, oito, sete, meia, 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 nós estamos conversando aqui, tá, ouvinte? Você que está aí ligadinho aí na Excélsio AM, estamos falando com o Kleber Sade, ele é fisioterapeuta e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, e também a Carol Pazin, ela que é terapeuta ocupacional, falando hoje sobre reabilitação, a necessidade da busca desse profissional para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E aquele paciente idoso, né, temos muitos, muitos ouvintes nessa faixa etária, que perderam a sua mobilidade, ou seja, o idoso, naturalmente, ele vai perder essa sua condição de locomoção, de agilidade, o que é que é esperado? Bom, essa é uma parcela muito grande da população que os fisioterapeutas estão envolvidos, assim também como os terapeutas ocupacionais, por conta das doenças degenerativas. Então, à medida que se envelhece, as nossas articulações vão enfraquecendo, vão se destruindo e esses pacientes vão necessitar dos cuidados dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais para conseguirem diminuir a dor, melhorar a força muscular, melhorar a amplitude de movimento e continuar realizando as atividades que são normais para a idade. Então, para que eles consigam desempenhar suas atividades de forma autônoma, é necessário, então, que eles sejam bem orientados pelos fisioterapeutas. É importante que esses pacientes, mesmo aqueles que não têm ainda sintomas, que eles procurem um serviço de fisioterapia para serem orientados em relação à ergonomia doméstica, para evitar acidentes, quedas. Então, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais podem contribuir também nesse sentido. O que vocês, Carol, quer complementar? Complementando o que o Kleber está falando, eu acredito que o terapeuta ocupacional também, ele pode intervir em idosos que começam a apresentar um declínio cognitivo, alterações de memória, atenção, concentração. Então, o terapeuta ocupacional pode estar estimulando isso para estar tendo um resgate dessas questões cognitivas também. Às vezes a família colocou, olha, precisa fazer um crochê, aquelas palavras cruzadas, algum tipo de atividade. Isso também conta para aquelas pessoas que têm um pouco mais de atividade. Claro que existe aí profissional e a orientação é profissional, é técnica, mas isso para quem está com algum tipo de dificuldade de conseguir esse serviço é válido também? Sim. Aí, quando a gente pensa em atividades artesanais, na verdade, é um instrumento de trabalho do terapeuta ocupacional, é a atividade. A gente tem como instrumento a análise dessa atividade. Então, nem sempre um paciente que está fazendo um crochê, ele está fazendo um crochê por fazer. Muitas vezes a gente está querendo tirar essa ociosidade, quer trabalhar o movimento de prensão, de pinça, a produtividade, melhorar essa autoestima, essa qualidade de vida desse paciente. Então, muitas vezes a gente usa a atividade artesanal, a atividade expressiva como uma forma de trabalhar tudo isso que eu citei. Em alguns momentos também, Kleber, vai ser necessário que o fisioterapeuta ele ajude, adapte essa pessoa a um sistema, a um mecanismo, a uso de colete, a uso de um aparelho que ele acaba de adquirir, de usar. Como é que vocês trabalham nesse sentido? Sim. Muitas vezes, pacientes que têm limitação na marcha ou no movimento, eles podem se valer de equipamentos e de auxiliares adaptativos, bengalas, moletas, órteses, e os fisioterapeutas e os terapeutas opacionais, eles prescrevem esses equipamentos para melhorar a função do indivíduo. E aí é preciso ter esse cuidado, essa orientação para que eles possam se adaptar. E dentro de casa, tanto a Carol quanto o Kleber pode falar, às vezes são necessários, de fato, ajustes, isso não é um mimo não, é uma necessidade, fazer uma ajuste no banheiro. Quais são, digamos assim, os problemas mais comuns em termos de acidentes domésticos que podem levar a um trauma e depois a necessidade de reabilitação? Isso é fundamental. Os países desenvolvidos investem muito em prevenção, em retirada das barreiras arquitetônicas dentro do domicílio, tapetes que podem fazer com que o idoso sofra uma queda, coloca em corrimões e isso vai ajudar muito para que o idoso ele não seja mais uma vítima de fratura, né? As fraturas de quadril são as fraturas mais comuns no idoso e isso é um fator que pode levar a outras comorbidades e inclusive a óbito. Mas aí o idoso diz, ah, mas eu gosto de arrumar minha casa, né? A gente tem muito essa fala, eu não estou inválido, não quero que ninguém faça as coisas para mim, eu mesmo subo, desço, faço minhas coisas dentro de casa, gosto de ter minha casa arrumadinha, com tudo lá no lugar, tapete sim, por que não? E aí, quais são os riscos que eles acabam correndo também por terem esse tipo de atitude, né? Sim, mesmo que ele tenha um ambiente bem ajustado em relação à sua mobilidade, é importante que eles também sejam treinados e sejam submetidos a um treinamento neuromuscular para melhorar a coordenação, a força, o equilíbrio e isso faz com que eles também reduzam o risco de quedas. 3328-7666, nosso telefone para que o ouvinte também possa participar ou mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 9681-3998, 9681-3998. Qual o tempo necessário para uma reabilitação? Ou isso vai variar, é amplo demais a pergunta, depende de casa a casa? É muito amplo, Patrícia. Há pacientes que sofrem algum tipo de disfunção, algum tipo de trauma e que se recuperam num prazo exíguo de 15 dias a 30 dias e há pacientes que têm necessidade de acompanhamento fisioterapêutico ou terapêutico ocupacional para sempre. Então, é muito difícil a gente estabelecer um prazo. Isso vai ter ligação com o quê? Quando outras doenças associadas, a questão genética, temperamento, tem a pessoa mais agitada, eu não sei. O que é que pode mudar, variar de uma pessoa para outra? Aquela que teve a melhor recuperação, se reabilitou fácil, retomou o trabalho, se é o caso, as pessoas que ainda estão em atividade e aquelas que não, passaram mais tempo, tiveram mais dificuldade, inclusive até tiveram uma situação mais grave. Por quê? O que muda? Eu costumo dizer para os pacientes que 50% do trabalho é nosso e 50% é do paciente. Então, eu acho que o principal diferencial é quando o paciente tem um nível cognitivo bom e a gente está trabalhando principalmente as questões físicas, o diferencial é a aderência desse paciente ao tratamento. Então, muitas vezes, se a gente faz durante as sessões de terapia e de fisioterapia, os exercícios e ele dá continuidade em casa, ele segue as orientações, a recuperação dele, obviamente, que vai ser mais rápida. Então, tem gente que acaba, faz ali naquele momento da sessão, ou na clínica, ou em casa, vocês também trabalham em atendimento domiciliar, não é isso? E depois que o profissional vai embora, ele relaxa um pouco, não dá continuidade. Esse sentido de corresponsabilização, ele é muito importante. Os pacientes, eles são orientados, eles devem colaborar com os exercícios, com a proposta terapêutica e seguir essa linha. Então, não adianta ele ser submetido a uma sessão de fisioterapia ou terapia ocupacional em um consultório, em uma clínica, e depois chega em casa e faz tudo o contrário. Então, eles têm que estar ajudando para poder melhorar. E outra, tem, não sei, aí vocês podem dizer melhor, essa ansiedade, vocês já falaram um pouco disso, mas de querer um resultado rápido. E, às vezes, até, será que não pode associar aí uma medicação, algo que dê mais resultado? Nem sempre é assim, né? Não é básica. É, mas, assim, hoje em dia, os pacientes que são encaminhados para atendimento fisioterapêutico ou terapêutico ocupacional, eles, geralmente, se valem de várias outras abordagens. Então, a fisioterapia, assim como a terapia ocupacional, trabalha em conjunto com outras profissões de saúde, com psicólogos, com médicos, e esses outros profissionais terminam, cada um faz a sua parte. Então, se o paciente tem a necessidade de usar algum tipo de medicamento, ele vai ter a prescrição pelo seu médico assistente, e a fisioterapia e a terapia ocupacional são prescritos pelos próprios profissionais. Olha, nós temos ouvinte, Florissé, ela está participando aqui pelo WhatsApp, ela diz o seguinte, ela tem uma mãe que tem Alzheimer, depressão bipolar, está acamada, às vezes ela começa a chorar, não entende o que ela quer se comunicar, não se comunica muito bem, então tem essa dificuldade. Tanto o motor não anda, está acamada, e também de falar. A fisioterapia vai ter aí uma interferência, qual o tipo de resultado pode ser esperado para um paciente Alzheimer que já debilitou bastante? Bom, esses pacientes, eles têm uma necessidade de uma intervenção multiprofissional. Então, o fisioterapeuta, ele pode trabalhar melhorando a função motora, estimulando o paciente dentro do que é possível, dentro do que ele consegue contactar, assim como também a terapia ocupacional, que a doutora Carol pode falar um pouco melhor. É, com certeza. Agora, assim, a depender do grau do Alzheimer, né, que o paciente apresenta, muitas vezes a gente, a nossa intervenção acaba ficando um pouco limitada, muitas vezes, assim, no caso dessa paciente que já tem um quadro depressivo, tudo. Então, a gente precisa ter as terapias auxiliares para nos ajudar. Então, as questões das medicações em dia, talvez um trabalho psicológico também, né, e aí a gente entraria também na assistência desse paciente, tentando melhorar a qualidade de vida dele. Agora, quem teve o AVC, né, o popular derrame cerebral, o AVC traz como consequência, muitas vezes, perde a capacidade de se locomover ou fica com um lado mais paralisado, um lado esquecido, como falamos popularmente. E aí, a terapia ocupacional e a fisioterapia entram também nesse processo. Sim, os acidentes vasculares encefálicos, eles podem ser de pequena monta e podem ser mais graves. Então, dependendo do grau de agravo que o acidente provoca e as repercussões físicas e cognitivas, a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas vão trabalhar no sentido de melhorar a independência funcional desses pacientes. Alguns pacientes têm um retorno à vida normal, enquanto que outros pacientes têm que ser submetidos a algum tipo de adaptação para conseguir desempenhar as atividades que eram normais para ele. Então, nesse caso, quem teve um AVC, por exemplo, teve como sequela, né, perdeu o movimento, pode ser que precise da fisioterapia por um longo período aí? Sim, sempre. Os pacientes que sofrem assistente vascular, eles sempre têm a necessidade de intervenção fisioterapêutica e também, algumas vezes, de terapia ocupacional. Os pacientes, eles vão se valer de exercícios, de técnicas de fisioterapia e terapia ocupacional para melhorar a mobilidade, melhorar a força, melhorar a coordenação e voltar a desempenhar as atividades que são normais para ele. E a questão da incapacidade física também, né? Aqueles pacientes que são cadeirantes, que perderam a sua mobilidade e que precisam até fortalecer o músculo também, isso é necessário? Mesmo para quem já não manda, a terapia é necessária, mas para que fazer a fisioterapia? Tem, sim, indicação, Carol? Tem indicação, sim, principalmente para a gente prevenir que ele faça padrões de deformidade, né? Então, muitas vezes, o paciente, ele não tem a movimentação ativa e ele necessita de, não só de adaptações como órteses para estar prevenindo essas deformidades e precisa do manuseio, sim, porque quanto mais parado ele ficar, maior a chance dele evoluir para uma deformidade. Estamos falando muito em tratamento, recuperação, mas a fisioterapia, a terapia ocupacional pode ser indicada antes mesmo que o problema apareça, né? E aí, no caso de doenças reumáticas, quem tem artrise, artrite, artrose, vai ajudar? Sim. A gente trabalha muito com o conceito, hoje em dia, de prevenção. Então, é importante que os pacientes, desde que tenham um diagnóstico estabelecido, por exemplo, de uma doença articular degenerativa, de uma osteoartrite, que eles sejam encaminhados para a fisioterapia para que eles possam ser orientados e ter o seu tratamento prescrito para melhorar a sua função. Então, a artrose é uma coisa muito comum hoje em dia. Então, você vai ter, à medida que a gente está tendo a população aumentando a sua expectativa de vida, a gente vai ter mais pessoas com artrose. Então, esses pacientes vão precisar de fisioterapia. Então, a artrose vai ocorrer agora, a deformidade, a incapacidade, não precisa necessariamente acontecer. A gente pode fazer um trabalho preventivo. E, muitas vezes, assim, nós profissionais, nós entramos como para atuar na prevenção, no alívio dessa dor. Muitas vezes, a gente pode trabalhar no conceito de conservação de energia e proteção articular também. Então, novamente, eu falo das órteses. A gente usa muitas órteses para prevenção de deformidades e para alívio de dores. Então, um paciente que tem artrose, que tem artrite reumatóide, ele tem a tendência, com o decorrer a longo prazo, a evoluir com deformidades. Então, a gente pode estar utilizando de meios auxiliares para estar prevenindo isso e aliviando essas dores. Inclusive, Patrícia e doutora Carol, a fisioterapia também pode contribuir para que esses pacientes usem menos medicação. Então, o uso de medicação anti-inflamatória em pacientes com doença articulada generativa, muitas vezes, leva a outras comorbidades, como sangramentos gastrointestinais, que muitas vezes não são nem percebidos. Então, a fisioterapia pode ajudar a controlar a dor sem usar droga. Oito horas e quarenta e sete minutos, você está na sintonia do programa Saúde no Ar. E agora, vamos a uma pergunta dos ouvintes que estão participando também pelo telefone. Vamos até o bairro do Itaigara, lá tem a Eliette. Bom dia. Oi, Eliette. Tudo bem? Bom dia, Patrícia. Tudo jóia. A sua dúvida, meu bem? Não, eu quero... Bom dia a todos que estão em presença e todos que estão nos ouvindo. Eu quero, assim, dizer que hoje eu acordei fazendo fisioterapia, viu, Patrícia? Foi. Eu estava na minha cama e comecei a fazer fisioterapia, porque eu me sentia, assim, meio travada. Entendendo? Então, eu... Depois do acidente, eu... Se não fosse a fisioterapia, Patrícia, eu estaria travada hoje. E a fisioterapia, gente, é importante, porque às vezes a gente está, assim, meio para baixo, né? E quando a gente faz uma fisioterapia, a gente sente outra pessoa. Não é verdade? Será que tem esse efeito? Vamos saber. Tem também um efeito no humor, na questão aí do comportamento, no temperamento. Além da questão física, traz também uma consequência para o emocional, para o psicológico. Vamos saber. Obrigada pela sua participação, tá, Eliette? Adélia, lá de Samus Filho. Bom dia. Bom dia. Oi, Adélia. Estamos sobrando. Eu queria saber se o pilates é bom para quem tem artrose no joelho e na coluna. Ok. Obrigada pela sua participação. A gente começa, então, com a Adélia. Pilates para artrose. Fundamental. Então, a técnica de pilates, ela utiliza uma série de resistências elásticas, molas, e que auxiliam a fortalecer a musculatura e melhorar a postura do paciente. Então, no caso da artrose, o fortalecimento da musculatura ajuda a exercer um efeito de descompressão sobre a articulação. E isso faz com que os pacientes tenham melhora do movimento, melhora da marcha e alívio dos sintomas também. Tanto da artrose de joelho, como artrose de coluna vertebral também. E a Eliette falou aí do bem-estar que ela sente só fazer a fisioterapia, que melhora, inclusive, o humor. Ela falou também ficar travada sem a fisioterapia. O que é isso? Olha, os fisioterapeutas trabalham muito com exercícios de alongamento, com exercícios com técnicas de terapia manual. E essas técnicas auxiliam a melhorar, a liberar o movimento. Então, a destensionar os músculos, a fazer com que as articulações fiquem mais móveis. E isso dá uma sensação de alívio, de conforto e de melhora para a pessoa enfrentar o dia a dia. Na hora que você está fazendo alguma atividade ocupacional também, fisioterapia, libera aí alguma substância no organismo, né? Que vai melhorar, dá essa sensação de prazer com fogo. Com certeza. Além de trabalhar as questões da autoestima, o bem-estar, né? Com certeza. Os ambientes de fisioterapia e de terapia ocupacional, geralmente, são ambientes bem animados, né? Os nossos colegas, eles acordam de bom humor e eles terminam estimulando, contagiando os pacientes, para que eles consigam enfrentar a situação. Então, uma coisa é a pessoa estar com um agravo de saúde, a pessoa estar doente. Mas a outra coisa é a gente estar estimulando para que ele enfrente aquela situação e ele saber que ele está ali para melhorar, para ter uma vida mais confortável. Entender que pode ser só um momento, uma passagem, que depois daquele trabalho de terapia, que você está fazendo de fisioterapia, você vai retomar as suas atividades. O Saúde No Ar vai para um pequeno intervalo, muito rápido. e voltamos concluindo também com as perguntas que chegam pelo WhatsApp. Voltamos já. Esta é a voz de toda a sua A CIDADE NO BRASIL 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 A Floresceia disse que acordou hoje com uma dor insuportável Não conseguia colocar a dor no pé no chão Foi ao médico e teve a informação que talvez é porque ela fique muito tempo em pé Então questões posturais também vão levar a um processo de inflamação e necessidade desses profissionais? Sim, é muito comum a queixa de dor subcalcânea em pessoas que ficam durante muito tempo em pé Ou que usam calçado muito rígido Então esses pacientes geralmente ao serem submetidos à fisioterapia Eles melhoram bastante a elasticidade da musculatura do pé E alguns exercícios simples são úteis para conseguir fazer com que ele pare de sentir dor Rita quer saber, ômega 3 afinal é bom ou não é para colônia? E para o corpo como um todo, né? A associação de uma alimentação bem orientada, exercício e de um estilo de vida adequado é sempre bom Ela tem que estar sempre atenta em relação a isso Bom, a Patry é ouvinte, não tem a identificação dela, manda um abraço para toda a Guilene Um abraço para todos os fisioterapeutas, parabeniza pelo dia da profissão Ela faz fisioterapia há mais de um ano e teve um problema E aí agradece muito o trabalho feito por vocês, tá bom? É a Guilene É ouvinte, Sônia tem artrose agora, tendinite, faz fisioterapia com frequência Mas não tem a melhora desejada Faz sempre para não piorar, faça em casa também É necessário manter É importante que ela seja acompanhada pelo fisioterapeuta no serviço onde ela é atendida E que também ela tenha em casa, ela siga as orientações do profissional Que legal, a sua consciência não está tendo a melhora que ela espera Às vezes tem que ser um pouquinho mais lento mesmo, mas tem paciência, mas não desiste para não piorar O caminho é esse, tá, Sônia? A gente quer agradecer ao Kleber Sadi, fisioterapeuta e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia Deixando o seu recado aí para os alunos Bom, finalizando, eu mais uma vez gostaria de parabenizar todos os meus colegas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais Que a gente tenha hoje um dia de muita comemoração São 46 anos de profissão regulamentada no Brasil E esses profissionais estão aí na assistência, fazendo a diferença em relação à população Muito obrigada também a Carol Pazin, que é terapeuta ocupacional, obrigada Obrigada, obrigado o convite e parabenizo também aos colegas Terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas pelo nosso dia Que bom então a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar Obrigada a você que também participou desse programa, essas e outras entrevistas Você confere lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br Beijo grande, até o nosso próximo encontro Saúde no Ar Informação na dose certa